Olá, pessoal! Hoje eu tô com esses ossinhos aqui, ó. Vou dar pra eles roerem, porque eles estão na fase de destruir tudo, né? Aí destrói chinelo, destrói... Ufa! Ó! O que eles estão fazendo? Né? É, então... Aí eu vou dar os ossinhos pra ver qual é a reação deles, né? Até que eles estão muito calminhos agora, porque já roeram muito, muita coisa, né? Já comeram... Já... Eles estão cansados, no caso, né? Eu vou... Ó, já começaram a brigar... Aqui é um pra cada um, criança, sem briga... Cadê o outro? Aqui... Vamos ver, né? Se eles gostam... Ó, eles já comeram... Até... Bem cansadinhos, porque já brincaram bastante... É... É gostoso e sozinho, neném! Tá gostoso? Eu dei um pra cada um, mas eles não querem... Ó, eles não querem o que eu dei pra eles. Eles querem o que é do outro. Ó! Eles querem o que é do outro. Já é pra arrumar confusão mesmo. Ó, tem um aqui sobrando e esse aqui ninguém quer. Hoje estão tranquilos, né, pessoal? Por enquanto, né? Porque já fizeram muita bagunça, já fizeram muita arte... E estão cansadinhos. Agora já tá na hora de eu preparar a janta deles. Eu vou começar a preparar a janta deles, que até esfriar já é o horário deles jantarem. Esse ossinho é bom, que vai manter eles calmos. Eles vão ficar ali roendo esses ossinhos por muito tempo. Apesar de eles já estarem calmos, né? Ó. Esse ossinho é bom também, gente, pra evitar o tártaro. Viu? Apesar deles estarem novos pra ter isso, né? Pessoal, lembrando... Lembrando aqui que é sempre bom vocês deixarem o like, tá bom? Deixem o like. Se inscrevam no nosso canal. Compartilhem quem puder. E deixem o seu comentário. Deixem o comentário pra gente saber... O que você achou desse vídeo. É, coiquinha fofa. Hum. Coisa linda. Olha, gente, que coisinha linda. Fala aí, pessoal. Nos comentários. O que vocês acharam do vídeo? O que vocês acharam do vídeo? Se você tem um cachorro agitado em casa, tem um cachorro nervoso, brabo assim, ó, que gosta do que é dos outros, arruma confusão. É bom vocês darem esses ossinhos, gente. Acalma ele, ó. Ele vai ficar um bom tempo ali roendo esse ossinho. É muito bom. Que coisinha gostosa. O ossinho tá gostoso, ué. O ossinho tá uma delícia. Ó, que coisinha fofa, gente. Ó, mamãe Gaia. Mamãe Gaia até quer um ossinho também, mamãe Gaia. Esse aqui é uma criança, gente. Ó, ela briga com os filhos. Ela se troca por eles. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Olha lá, ela querendo pegar o orso, olha. Que o filhote largou ali, ó. É gostoso. Já sabe que é gostoso, né, Gaia? Ó. Ó. Ó, já arrumando. Crenca já, por causa do ossinho. Dei um pra cada um, gente. Não precisa ir. Olha que coisinha linda. Esse é um bagunceiro, mas... Depois que a gente se apega, já era. Já era. Depois que a gente sente amor... É Deus no céu e eles na terra. Essas coisas lindas. Ó. É. É isso, pessoal Fala aí Comenta aí o que vocês acharam do vídeo E se inscreve no canal, gente Por favor É muito importante A gente saber o que vocês acharam do vídeo E é muito importante também A inscrição de vocês No nosso canal Ativa o sininho de notificação Toda vez que tiver um vídeo novo Vocês vão saber Eita, olha a violência Tem outro aqui, ó Será que esse aí é mais gostoso? Será que aquele ali é mais gostoso? O mano briga por causa de um, hein, gente? É mole? Olha só que coisinha linda, ó Não podem ver uma câmera Olha só que coisinha linda